Crime, sexo, amor, ilusão, a procura de um milhão Zona Leste de São Paulo é nóis, é time de quebra, time de vilão Alte Benota montado na falcon, cheio do torro, chamando atenção Zona Leste de Tiradentes é nóis Crime, sexo, amor, ilusão, a procura de um milhão Zona Leste de São Paulo é... Zona Leste de São Paulo é... Zona Luzão vs L.I.A Chega comigo nessa câmera aqui ó, por favor Ai, ui Quero ver matar ele, quero ver matar ele, quero ver matar ele Mace cara do trap, mace cara do trap, mace cara do trap Certo, 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 família, boa noite aí, Geraldo Atuítico 4, 2, 2, 2, hein Então vem, então vem, né Salve Eliade, la coche no peito, daquele jeitaço, cê sabe sempre as ilusão Vem com o cabelo vermelho, desculpa, é o sangue que nós ofusca sua visão Hoje em dia cê lança seu freestyle, cê tá com aquela polo que contamina Mas me desculpa, o que contamina é sua polo, infelizmente, não a sua cima Mas cê entende que o verso é diferente no versado A gente vem fazendo tudo isso pra poder deixar sempre o legado Hoje cê rima demais, hoje cê fala demais Mas essa é a disciplina, só acho que os caras só vai te dar um pouco de valor Sem o atotuno e voz fina Sem o atotuno e voz fina Sinceramente você tá ligado, meu truta Que agora eu vou fazendo minha rima Cê falou que agora é o sangue que ofusca Agora essa rima é feia Cê pode arrancar o meu sangue Porque você nunca vai ter esse hip hop na veia Pô, cê tá tirando Que eu vou fazendo agora na rima E cê veio falando, truta Que agora a minha voz é fina Só que eu vou fazendo meu trutão Que o rap não tem preconceito Foda-se se eu tenho voz rima Eu te bato do mesmo jeito Pode bater, fica à vontade Pode escutar o que os caras tá falando Muito importante a sua voz ser fina Mas me desculpa, cê não tá rimando Hoje cê abaixa a cabeça Sua voz é fina Cê sabe que eu tenho critério Então eu vou rimar aí com você Zulusão rimando com gás hélio Ei Ah Cê me imitou sinceramente Que agora eu rimo assim Então me imita mais um pouco Só assim pra você ganhar de mim Pô, cê tá ligado, cuzão? Vou fazendo minha rima pro Zulusão Que ele é um cuzão Quando faz a rima Cê tá ligado, não tem gesticulação Tem gesticulação Vou imitar você Então não finja No caso eu abaixo Fico corcunda E viro uma tartaruga ninja Então cê pode fazer seu freestyle É assim que a gente vem mandando Os caras gritam pra sua rima É isso mesmo Vamo incentivar o menino malandro Ah Então você é tartaruga ninja Sabe que agora quebra o pescoço Então eu vou te dar um pau Ô amigão Volta pro esgoto Pô, cê tá tirando o cuzão Sabe que o mato não usa ilusão Cê sabe que quando pega no mic Cê sabe que agora cê perdeu o jão Você que veio do esgoto Então no caso cê tá de brincadeira Se você vem de lá e manda eu voltar É que cê não honrou Seu rap sujeira Sabe por quê? Porque é assim que a gente faz No caso eu vou te matando de sprinter Então cê tem que entender No caso eu não sou rato Mas respeita o mestre sprinter Rimou splinter com splinter Que legal Vou fazendo minha rima agora Sabe que esse é o instrumental Sabe que eu vou fazendo Cê tá ligado, truta Que agora eu não apanho Mas pode ter alma suja Mas que custa você não tomar um banho Salve família Chega com nós Chega com nós Primeiro round na casa Eu quero ver todo mundo participando Da votação Pois como eu avisei Vocês são os jurados de hoje Então mano Tá abrindo uma enquete Nesse exato momento aí ó Em cima do seu chat Escrito Quem ganhou o primeiro round Clica aí no MC Que você achou que teve Melhor desempenho Fechou? Vamos que vamos É meus amigos Batalha pesada Quanto tempo que eu não vejo vocês Da hora demais Da hora demais Vamos que vamos Solta nóis né mano Fala aí Nóis tem que soltar Tem que soltar nóis né mano Ah tá ligado Solta nóis Aê 1 a 0 LA Galera de casa Ok Terminou Começa Moleque doido DJ do França Solta a brava pra nóis Se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita em hip Hip Se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita em hip Hip Já vou começando fazendo minha rima Que eu sou esperto E quando o LA pega no mic é papo reto E por isso mano que agora eu uso ilusão Que na minha frente ele pagou de cuzão Falou de tartaruga ninja Por isso cê sabe parceiro Que agora você finja Só que agora eu vim causador Só que hoje o vilão vence Pode chamar destruidor Destruidor da hora Mas é isso mesmo Destruidor lasanha Maroca Então deixa quieto que é isso mesmo Cê pode virar anjo Só que seus pecados Ninguém tá nem vendo Então cê entenda No caso eu não falo de crime Respeita o Papa Meia noite filho Constantini Porque é assim que a gente Demonstra a proposta E se você não for o anjo Desce pro inferno de bosta Ei Falou que eu vou destruir a lasanha Por isso nesse assunto Agora você banha Mano que agora na humildade Eu ia comer a lasanha Mas cê comeu tudo na humildade É eu comi a lasanha toda na humildade Não guardei um pedaço pra você E isso é verdade Então no caso você se apronta Vamos fazer a inteira pra batalha E queimar todas as micro-ondas Vamos queimar todas as micro-ondas Vou fazendo truta agora no improvisado Mas não tem problema Cê comeu a lasanha Mas depois da batalha Nós vai lá e come salgado É isso mesmo tio Com certeza meu mano Desse jeito Muito obrigado ao aldeia Por tá fechando Mas vai comer o salgado Mas essa que é a parada Come tudo aqui Vê se não leva uns 15 pra casa Agora você não fez Só que cê levou mais Não levou 15 Levou 16 Cê tá tirando Ô cuzão Cê tá ligado mano Que você não tem gesticulado Mano eu levei 16 salgado Lá pra minha casa Aí no final cê chegou e falou assim Ô Zulusão Deixa eu ficar aqui sem os esboços Me libera uns 15 da sua casa E deixa um pro seu almoço Salve pra minha palmas Pra essa batalha E você de casa Deixa um porg especial Pra esse momento Uhul Brabos Brabos Da hora demais Muito bom da risada né Meus amigas É isso aí mano Segunda-feira divertida Em meio aí a A esse momento né Crítico que a gente acha Que tá bom Mas não tá né velho Ninguém sortou nós ainda A vacina não chegou Nós tá isolado ainda Nós tá enjaulado Mano do céu Não aguento mais Desgraça Sorta a nós Demônio Bagulho tá doido Cê é louco mano Imagina aquela praça lotada Meus amigos Mano Calma Segura a nós Não vejo a hora Terceiro round na casa E aí Dois versos agora Quatro vezes Para o ímpar novamente Demorou Seis é par Você pediu par Você começa É ímpar Ah então é isso Tudo não começa Bate e volta Dois versos Quatro vezes DJ do França Sorta braba Moleque doido Então vem na vibe Bem que bem Bate esse cara no trap Bate esse cara no trap Bate esse cara no trap Então Senta L.A. Não é falar de salgado Do mesmo jeito Que não é faz o conceito Então no caso Não é falar da fome Que fecha a barriga E tá de qualquer jeito Cê tá com fome Eu sei Então o pai da L.A. Vem trazer O salgado Pra esse menino Desnutrido e gordo Que que tá querendo comer Mas você também Tá querendo comer Cê tá falando o que? Por isso Cê tá ligado Meu truta Que agora Eu vou te bater Sabe que eu vou fazendo Minha levada Por isso que agora Eu causo Nas sessões Eu vou comer o salgado Mas o salgado É só pros campeões É salgado É só para os campeões Então no caso Você pensou Pensou no salgado Hum nossa Mussarela Sua rima travou Foi isso que aconteceu Eu acho que você escorregou Então cê não tá bacana Então presta atenção já O salgado pra ele É toda semana Toda semana Cê tá ligado Meu truta aqui agora No improvisado Eu tava pensando mesmo Só que ilusão Acabou com todos os salgados Aí eu só fiquei pensando Não vou comer Que cê acabou com tudo Cê tá ligado Meu truta aqui Quando eu faço rima Cê tá ligado Traz o conteúdo Mano Cê pensou no salgado E eu acho que isso É uma brincadeira De tanta comida Que cê come igual eu Cê vai morar numa geladeira Então eu vou dizer um bagulho Pra você Cê sabe que eu fecho Não frisa Presta atenção Geladeira é um bagulho bom Cusão Não brisa Cê tá ligado meu truta Ah Agora vai tomar um pau Vou morar na geladeira Ali meu habitat natural Pô Cê tá ligado Cusão Cê vai maluquia Agora eu vou bater Por isso cê sabe Cê vai morrer Contra aliado Vai desenvolver Então cê mora na geladeira Com certeza cê tá ligado Que eu fecho meu espaço No caso você arranca as grades Me convida para a sua casa Noé faz um churrasco É isso mesmo E é desse jeito Cê tá ligado Que Noé vai vencer Então é um churrasco Mas vem se traz umas carnes E uns queijos Para prevalecer A gente vai fazer um churrasco Sabe que agora na sessão Só que eu vou matar você Vai ser carne de ilusão Cê tá tirando o cuzão Por isso que eu vou matando Agora no flow Por isso agora eu vou marcar gol Por isso cê tá ligado Faz o show Plum, 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 plum Uma salva de palmas Bezerra de minha quebrada Aê Satisfação Ô galera Não é por nada não Sabe por que que tá rolando Essas rimas mano Uma maldade Nós tá trabalhando aqui O pessoal tudo comendo ali Atrás das câmeras Todo mundo comendo salgado Por isso que Né Não é verdade Não dá vontade Não dá vontade Você vê os caras comendo isso aqui Né Ô louco Ô Linho Cê é bravo irmão Cê é bravo E aí minha família Votação valendo Quero ver geral participando Lembrando aí Minha galera Que tá rolando promoção No site da aldeia Com tudo lá em promoção Mano Confira lá Tem camiseta Boné Gorro Boletom Shoulder bag Chinelo Bucket Tudo que cê imagina Tem lá 50% de desconto ainda Nós tá lançando a coleção nova Em breve Acredito que mês que vem Já tem uma novidade bacana Aí pra vocês E o bagulho tá doido Então mano Corre lá O link tá aí Exclamação loja Poucas ideias Galera de casa Foi com Zulusão Próxima fase Certo Fortemente Bora pra próxima E aí De 1 a 6 Crime, sexo, amor, ilusão A procura de um milhão Zona Leste de São Paulo é nóis É time de quebra Time de vilão Ó de benota Montado na falco Cheio do torro Chamando atenção Zona Leste Tiradentes é nóis Crime, sexo, amor, ilusão A procura de um milhão Zona Leste de São Paulo é nóis Quais é time de quebra Time de vilão